Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 4.690 dividido por 5, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like se você apoia o nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo Vamos começar! 4.690 é o valor que será dividido em partes iguais, o que que ele é? É o dividendo, professor Exatamente, o dividendo é o valor que será dividido em partes iguais Em quantas partes iguais nós realizaremos a divisão? Em 5 partes iguais Exatamente, é por isso que 5 é o nosso? Divisor Isso! É muito importante que a gente conheça a tabuada do divisor, não é verdade? Claro, professor! Então vamos recordar a tabuada do 5 Eu pergunto, você responde Zero vezes 5? Zero Porque é nenhuma vez 5 Uma vez 5? Cinco Duas vezes 5? Dez Ótimo! Três vezes 5? Quinze E quatro vezes 5? Vinte Muito bem! Cinco vezes 5? Vinte e cinco Seis vezes 5? Trinta Colocando 5 a mais, a gente encontra o produto de 7 vezes 5, que é? Trinta e cinco Muito bem! Oito vezes 5? Quarenta Finalmente, nove vezes 5 é igual a? Quarenta e cinco Ok! Agora nós já recordamos a tabuada do nosso divisor, que é o 5 Então podemos começar a divisão com tranquilidade Começamos olhando para este 4 Dá para começar com ele? Não, professor! Porque 4 é menor do que 5 Pegamos então mais um algarismo Forma-se qual número? Quarenta e seis Ótimo! Então se concentre para você responder corretamente a pergunta Qual é o número de zero a nove, que multiplicado por cinco, dá um produto mais próximo de quarenta e seis sem passar? É o nove Ótimo! Porque nove vezes cinco é igual a quanto? Quarenta e cinco Eu escrevo nove aqui no quociente Nove vezes cinco é igual a quanto? Repita! Quarenta e cinco Então eu escrevo quarenta e cinco abaixo do quarenta e seis E nós fazemos uma subtração Essa subtração é fácil ou é difícil? Muito fácil, professor! Pois me diga então, quanto que dá? Quarenta e seis menos quarenta e cinco? Um Isso! Eu escrevo bem aqui Depois de uma subtração, qual é o próximo passo? A gente baixa o próximo algarismo Isso! Vamos baixar esse algarismo nove Forma-se qual número? Diga aí! Forma o número dezenove Ótimo! Então fazemos a perguntinha, na verdade Qual é o número de zero a nove Que multiplicado por cinco Dá um produto mais próximo de dezenove Sem passar? É o número três, professor! Isso mesmo! Três vezes cinco é igual a quanto? É igual a quinze E quatro vezes cinco? É igual a vinte, que já passa Isso! A gente não pode passar Então ficamos com três mesmo Eu escrevo três no quociente Três vezes cinco é igual a quanto? Quinze! Escrevo quinze abaixo do dezenove Será que você é capaz de me dizer Quanto que dá dezenove menos quinze? Quatro! Isso mesmo! Muito bem! Até porque quinze mais quatro dá? Dezenove! Então dezenove menos quinze é? Quatro! E depois de uma subtração, o que a gente faz? Baixa o próximo algarismo, que é o zero Forma-se qual número, então? Quarenta! Temos aqui o número quarenta Qual é o número de zero a nove Que vezes cinco dá mais pertinho de quarenta sem passar? Número oito Oito vezes cinco dá igual a quarenta Pode dar igual? Pode sim! Só não pode? Passar! Então ficamos com oito no quociente Oito vezes cinco é igual a quarenta Escrevo quarenta abaixo desse quarenta aqui E agora a gente faz a subtração mais fácil de todas Quanto que é quarenta menos quarenta? Zero! Então acabou! Temos mais algarismos visíveis para baixar? Não, nenhum! Sobrou alguma coisa? Não! Então essa foi uma divisão exata! Qual que é o quociente de quatro mil seiscentos e noventa dividido em cinco partes iguais? Novecentos e trinta e oito Vamos anotar! Quatro mil seiscentos e noventa dividido por cinco Quanto que dá? Novecentos e trinta e oito Professor, existe uma maneira mais rápida de fazer essa conta? Que bom que você perguntou! Eu tenho uma dica muito boa para quando a gente vai dividir um número que termina em zero por cinco Como a gente faz, professor? Da seguinte maneira Para dividir quatro mil seiscentos e noventa por cinco Você pode pegar quatrocentos e sessenta e nove e multiplicar por dois Que é muito fácil Como assim, professor? Basta eliminar esse zero aqui, ó E multiplicar o número que sobra por dois Tirando esse zero, forma-se qual número? Quatrocentos e sessenta e nove Então basta tirar esse zero e multiplicar por? Dois Quer ver? Claro Vamos verificar Duas vezes nove? Dezoito Fica o oito e vai um Duas vezes seis? Doze Com mais um? Treze Fica três e vai um Duas vezes quatro? Oito Com mais um? Nove Que número é esse? Novecentos e trinta e oito Nossa, professor! Que legal! Deu o mesmo resultado! É mesmo! Então, quando você for dividir um número que termina em zero Quando você for dividir por cinco Você pode tirar esse zero Pegar o número que sobrou e multiplicar por? Dois Essa dica pode ser muito valiosa Porque muita gente tem dificuldade para dividir Mas sabe muito bem multiplicar Então, entenda bem Essa dica vale quando o dividendo terminar em? Zero E a divisão for por? Cinco Então, quando você for dividir um número que termina em zero E a divisão for por cinco Você pode eliminar o zero E pegar o número que sobra e multiplicar por? Dois Eu espero que você tenha entendido Você entendeu mesmo? Entendi sim, professor Pois eu quero ver Se você entendeu mesmo Eu vou deixar uma tarefinha para você fazer Se você que está assistindo ao nosso vídeo também entendeu Faça essa divisão e deixe um comentário com a resposta Eu digo mais Para conseguir o resultado Faça de duas formas Faça a divisão pelo algoritmo tradicional E tente também usar a nossa dica Se você entendeu tudo direitinho Deixe um comentário com a galinha sorrindo Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!